Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, eu tô saindo, vou ali na casa da minha irmã, né? Vou pagar ela lá um negócio e resolvi gravar o meu look de hoje pra vocês, gente. Pela primeira vez que eu tô usando a correntinha que ela me deu no meu aniversário, tem a correntinha no brinquinho. Aí a gente sai correndo e nem usa os treinos, né, gente? Então, ó, eu tô saindo assim de... Eu vou passar a bota, peraí que eu vou mostrar a bota, gente. Se eu conseguir pôr aqui, né, gente? Eu não sei se eu vou conseguir, não. Então, gente, quero desejar pra vocês um feliz sábado. Tudo de bom pra vocês, mas eu vou tomar um banho, vou lá, resolvo o problema lá e volto correndo. Eu não vou conseguir colocar essa correntinha pelo jeito. E eu sempre coloco, não sei por que que tá acontecendo. Qualquer coisa eu volto o vídeo e... Mas que eu vou colocar ela, eu vou. Hoje eu vou lavar o meu sofá. Lavar seco, né? E é outro que eu vou mostrar pra vocês. Aproveitei, aproveitar que hoje o sol tá quente. Bom, gente, ó. Aí eu coloquei essa blusinha aqui. Coloquei por dentro pra ela não ficar subindo. Mas aí eu tenho a opção também de pôr por fora, né? Essa calça, ela vem até aqui, ó. Ela tem um bolso, né? Aí eu não vou jogar outra coisa aqui pra não ficar estando de cu. Já é óbvio que a hora que eu for lá na rua, né? Eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Porque quando eu tô só com essa blusinha e ela é muito fininha... Ela não é muito fina, ela é uma malha. Aí, quando chegar lá na rua, eu vou fazer aqui, isso aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. O vento não ficar puxando ela pra trás pra mim sentir frio. Assim não, vai ficar assim mesmo, gente. Eu coloquei essa bota. Coloquei a bota quentinha. Tá vendo que essa calça, a barra dela é bem... A barra dela é bem larga. Essa camisa, ela ficou muito comprida. Então, eu vou botar esse botão aqui, ó. E a próxima ficou assim, gente, ó. Ficou assim, atrás, né? Hoje não tá nem quente nem frio. Tá fresco e o sol até está estalando lá fora. E hoje tem isso naquele dia corrido. E é hoje que tá hoje. Eu vou botar esse botão aqui, sim. Já vou usar até os negócios aqui, ó. Pra poder lavar. Ai, gente, eu não sei. Acho que eu não vou botar isso, não. Porque depois a pessoa botou pra mim. Porque eu não vou conseguir botar sozinha, não. Os botões são pequenos, mas as casas são menores ainda, ó. Então, gente, o que vocês acharam do meu look de hoje? Tá vendo como que a barra dessa calça é maravilhosa? Não é muito apertadinha igual a outra, ó. E ela tem bolso. Ela é calça de saia. Ela não é aquela slag de academia, não. Aqui ela é apertada. Aqui ela já vai fazendo aquela boca de cima, ó. Essa é maravilhosa. Gostei bastante dela. Essa é aquela que eu comprei por cinco reais. Maravilhosa, né, gente? Então, é isso. Vídeozinho pequenininho. Olha o que eu mostrei aqui pra vocês, né? Tenta ficar aqui.